Em momentos de coragem, os burros se destacam, mas quando confrontados por um enxame de abelhas, tornam-se vulneráveis a ferroadas dolorosas, capazes até mesmo de resultar em morte. A variedade de mortes no reino animal é notável. É nesse cenário diversificado que apenas os mais perspicazes e resistentes conseguem prosperar, persistindo em meio a desafios implacáveis. Em meio a vastidão selvagem, os cães indomáveis se destacam ao cercar sua presa com notável eficácia. Sob tais circunstâncias, o antílope encontra-se encurralado, sem uma rota de fuga aparente. Surpreendentemente, surgem as carniceiras impiedosas, as hienas, reivindicando a presa para si. Embora em menor número em comparação a ferozes cães selvagens, surge a incerteza no ar. Quem triunfará na conquista do banquete? Os cães ou as hienas? De alguma maneira, o antílope impõe respeito com seus imponentes chifres, mantendo os predadores em constante vigilância, recuando sempre que o herbívoro ameaça contra atacar. No desfecho trágico, contudo, o pobre animal sucumbe, transformando-se em um generoso banquete para as astutas hienas. Presenciamos um episódio verdadeiramente intrigante. Um jovem elefante foi alvo de um ataque feroz por parte de uma coalizão de leões. Surpreendentemente, uma intervenção inesperada veio em seu socorro. Inicialmente, um búfalo se aproxima, seguido por outros que se unem à causa. Os búfalos, de maneira decidida, põem os leões em fuga, proporcionando um momento crucial para o elefante jovem. Talvez você se questione sobre como o filhote conseguiu sobreviver a tal ataque. A resposta reside na notável resistência da pele de um elefante, que se revela impenetrável mesmo para os leões. Abater um elefante, mesmo um filhote, demanda horas de esforço. No entanto, o desfecho foi positivo para o pequeno elefante. Nas vastidões dos desertos do sudoeste dos Estados Unidos e noroeste do México, o temível monstro de Gila, o maior lagarto terrestre da América do Norte, reina com seu veneno, desafiando a ideia de que apenas serpentes e aranhas são portadoras desse poder mortal. Além dos monstros amarelos, outros lagartos venenosos povoam essas regiões áridas. Pesquisadores descobriram vestígios de veneno em lagartos monitores e iguanas, ampliando nossa compreensão sobre essas criaturas fascinantes. Os monstros de Gila, crescendo a pouco mais de meio metro, exibem uma robustez impressionante. Suas glândulas de veneno, localizadas abaixo dos dentes, na mandíbula inferior, desmentem sua natureza geralmente lenta. Eles surpreendem com ataques rápidos e mordidas incrivelmente fortes. Apesar de sua tendência solitária, esses lagartos passam mais de 95% do tempo enterrados em tocas subterrâneas. Emergem acima da terra principalmente durante a primavera, buscando acasalamento e envolvendo-se em combates rituais, testes de força e resistência entre machos. Diferentemente das serpentes, o veneno dos monstros de Gila não é injetado, mas sim liberado pelos sulcos nos dentes durante a mastigação, proporcionando uma defesa eficaz. Essas batalhas imunes a OAS e efeitos próprios do veneno raramente resultam em ferimentos graves. A pele resistente desses animais, adornada com osteodermas, pequenos ossos nas escamas, evoca a era dos dinossauros, conferindo uma aparência única a répteis modernos. Preferindo colinas rochosas e terras semiáridas, o veneno do monstro de Gila desempenha provavelmente um papel defensivo, protegendo-o contra predadores como coiotes e aves de rapina. Ao caçar, esses lagartos não necessitam de grandes doses de veneno para subjugar presas. Com uma dieta baseada em ovos e filhotes de mamíferos, obtém sustento apenas algumas vezes ao ano, mantendo-se em seus esconderijos subterrâneos. Apesar de tão tóxicos quanto as cascavéis diamante do Oeste, os dentes dos monstros de Gila transmitem veneno de maneira menos eficaz do que as presas injetoras de cobras. Uma pequena quantidade de veneno é introduzida em cada mordida. Ao se apegar ao corpo indefeso, os monstros de Gila mastigam para permitir que neurotoxinas passem pelos dentes e penetrem nas feridas criadas. Consumindo até um terço de seu próprio peso em uma única refeição, esses lagartos poderiam subsistir por meses com ratos pelados. Embora nem sempre dependam ou utilizem o veneno sob seus dentes, para o monstro de Gila letárgico, seu veneno pode ser a chave para a sobrevivência. Gosta do nosso conteúdo? Se sim, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Dessa forma você será notificado sempre que sair um vídeo novo por aqui. Agora sim, vamos continuar. Num confronto eletrizante, um musaranho American Psycho avança destemidamente em direção a um escorpião perfurador assassino. O musaranho encontra-se em desvantagem imediata devido a sua visão comprometida, mal sendo capaz de avistar seu oponente. Em contrapartida, o escorpião perfurador ostenta um arsenal mortal. Um esqueleto externo formado por placas segmentadas, assemelhando-se à armadura de um gladiador. Esse design permite que durante a batalha, o escorpião se contorça e gire como um acrobata. Cerca de 40 músculos impulsionam rapidamente seu ferrão venenoso para a frente. Mas o musaranho, dotado de reflexos ultra-rápidos, surpreendentemente utiliza a ecolocalização, a semelhança de um morcego, para emitir e captar ondas sonoras, identificando precisamente seu adversário. Mesmo diante do ataque voraz do escorpião, o American Psycho demonstra uma agilidade impressionante. Sua frequência cardíaca ultra-rápida e a habilidade de ecolocalização possibilitam esquivar-se do ferrão letal, permitindo-lhe desferir mordida após mordida no escorpião. Munido de dentes frontais em formato de pinça, elaborados para capturar e triturar presas, o musaranho revela-se o assassino em série perfeito. O escorpião exausto sucumbe. Assim como seu inimigo vencido, o musaranho aprecia devorar seus adversários vivos. Nesta ocasião, o escorpião perfurador encerra-se com um desfecho digno de um filme de horror. Observem esse momento lamentável. Um indivíduo registrou precisamente o instante em que um jumento estava sob um ataque implacável de milhares de abelhas. Inicialmente, o burro permanece em pé, porém sua condição é alarmante. O cinegrafista lamenta a impossibilidade de intervir devido à falta de vestimenta apropriada. Posteriormente, o burro sucumbe, incapaz de resistir à fúria dessas abelhas enfurecidas. Você já testemunhou algo semelhante? Deixe nos comentários. Num cenário inusitado, o que poderia parecer restrito ao ambiente rural, revela-se em plena cidade um ataque de abelhas. Enquanto descansavam tranquilamente no quintal, estes cães foram surpreendidos por uma investida das feroces criaturas aladas. O registro audiovisual captura o momento de apreensão, no qual os donos, ausentes naquele instante, deixaram os cães indefesos diante das invasoras. Conforme as informações disponíveis, dois dos três cães não resistiram e perderam suas vidas para o ataque das abelhas. Este episódio destaca como, por vezes, até mesmo nos confins urbanos, a natureza pode impor desafios inesperados, recordando-nos da interação complexa entre o mundo construído pelo homem e o reino selvagem que persiste muitas vezes à nossa porta. No coração deserto do Outback australiano, onde raramente se aventuram pessoas, encontra-se o lar escaldante da cobra terrestre mais venenosa do mundo, a Taipan do interior. Esta serpente, com seus dois metros de comprimento, carrega em uma única mordida veneno capaz de extinguir um quarto de milhão de ratos. Adaptando-se com maestria às condições extremas do deserto, a Taipan do interior apresenta variações de coloração, refletindo o calor no verão e absorvendo-o em um tom marrom escuro durante o inverno. Durante o calor escaldante do verão, essas serpentes musculosas buscam refúgio nas rachaduras da terra cozida e nos sistemas de tocas de sua presa favorita, o rato de pelo longo. Em buracos e fendas, depositam e abandonam pouco mais de uma dúzia de ovos coreáceos e alongados que eclodem dois meses depois. As jovens cobras que emergem das cascas já possuem veneno com toxicidade similar ao de uma Taipan adulta totalmente desenvolvida. Desse momento em diante, elas precisam enfrentar o desafio solitário dos territórios áridos. Com quase meio metro de comprimento ao nascer, essas serpentes de crescimento rápido alimentam-se exclusivamente de mamíferos de sangue quente. Muitas de suas escamas superiores exibem uma borda escura, criando um padrão de espinha de peixe ao longo de seus corpos, enquanto a parte inferior revela um tom amarelo cremoso, com manchas alaranjadas visíveis apenas em raras exibições de ameaça. Os ratos das planícies e outros pequenos mamíferos do árido Outback podem ser uma refeição em tempos magros, uma vez que sua presa geralmente é ágil. Para as cobras venenosas, é essencial que suas toxinas atuem rapidamente, impedindo que as presas preciosas escapem ou permaneçam vivas o suficiente para resistir. Entretanto, esses ratos não são a iguaria favorita da Taipan. A população dessas serpentes altamente venenosas depende, na verdade, da abundância de ratos. Encurralados em sua própria casa, esses roedores não têm escapatória. A morte chega rapidamente, à medida que o veneno superpotente percorre o corpo do rato, seus efeitos letais acelerados por um agente espalhador que aumenta a absorção do veneno. A Taipan, após nudear o rato sem vida para sua posição favorita, alinha sua refeição. Com mandíbulas mantidas juntas por músculos incrivelmente fortes e flexíveis, a cobra agarra o rato pelas presas de ambos os lados da mandíbula, descendo-o pelo corpo. Enquanto a saliva é produzida em quantidades massivas para lubricar a refeição peluda, a pele elástica e as pequenas escamas facilitam o processo. O veneno que ceifou o rato agora desempenha outra função. As poderosas enzimas digestivas que contêm auxiliam na decomposição da carne, enquanto a cobra começa a absorver sua refeição. Num cenário de planícies abertas, emerge um propício dia para a busca de alimentos. Meio tusco, após saciar-se em uma refeição, não enfrenta a preocupação de um ataque de chitas. Os impalas, igualmente, exibem sinais visíveis de relaxamento. Contudo, na vastidão africana, a prevenção é sempre prudente. Desconhecendo a presença da leoa faminta, além do claro, os javalis concentram-se em saciar seus próprios estômagos. Ao invés de consumir as hastes secas da grama, dedicam-se a escavar os rizomas suculentos enterrados no subsolo. Equipados com uma ferramenta peculiar, não dentes, mas narizes, os javalis utilizam um osso nasal fortalecido e discos de nariz móveis que transformam seus focinhos em paz poderosas. À medida que eles pontuam a planície com pequenos buracos, a visão dos javalis torna-se cada vez mais obscurecida. Estratégicamente, a leoa seleciona seu momento. Quando meio tusco finalmente a avista, é tarde demais para recuar com a família para o claro. Caso ela ataque, a única alternativa será correr e tentar cansar a leoa. Essa estratégia, anteriormente tentada por meio tusco, resultou em falha. Sua pequena filha não conseguiu escapar e meio tusco estava longe demais para resgatá-la. Contudo, desta vez, meio tusco está determinado a evitar tal desfecho. A leoa ataca, recriando a cena da temporada anterior ao prender uma das leitoas. Meio tusco permanece nas proximidades, encorajando sua cria com grunhidos e rosnados. Sua descendente deve recordar as lições aprendidas na floresta. Mudanças de direção extremamente rápidas representam sua única chance. A jovem fêmea demonstra destreza, ouvindo as instruções maternas e escapando do perigo. Apesar dos esforços da família em chamar a atenção da leoa, esta permanece inabalável. ao contrário da aranha Redback, conhecida por sua timidez, a aranha de funil de Sidney revela uma postura mais inclinada a manter-se firme do que a fugir. Contrariamente, a Redback é o macho dessa aranha de funil que assume o título de mais perigoso entre os dois sexos. Estas aranhas demonstram uma agressividade extrema. munidas de presas apontando para baixo, suficientemente fortes para perfurar até mesmo unhas. O momento da mordida é também o momento da liberação do seu veneno altamente tóxico. As reações às picadas de aranha de funil variam consideravelmente entre diferentes animais. Enquanto letal para presas como insetos, pequenos lagartos e sapos, muitos mamíferos permanecem relativamente pouco afetados. No entanto, para os humanos, o veneno dessa aranha de funil de Sidney se destaca como um dos mais tóxicos entre todas as aranhas. O grilo que se encontra sob as presas formidáveis da aranha está prestes a enfrentar um destino letal. Existem três tipos distintos de picadas. A primeira, denominada picada seca, não contém veneno. A segunda, utilizada principalmente na captura de presas, libera veneno numa medida adequada ao animal caçado. O robusto grilo, preso sob as impressionantes mandíbulas da aranha, está prestes a receber uma dose mais letal do que um inseto menor. O veneno, composto por diferentes substâncias, serve também para manter a presa em boas condições para consumo futuro. Embora a gravidade do veneno seja inegável para este grilo, é o terceiro tipo de picada, conhecido como dose máxima, que suscita grande preocupação entre os humanos. Os efeitos de receber a dose máxima do veneno desta aranha são rápidos e severos, podendo resultar em morte humana em poucas horas, caso não haja soro antiofídico disponível. As aranhas de funil dependem de ambientes úmidos para sobreviver e passam a maior parte do tempo em suas tocas subterrâneas. Durante as chuvas de verão e outono, os machos são frequentemente atraídos para fora durante a noite em busca de fêmeas. O ato de acasalar-se no mundo das aranhas de funil é uma tarefa repleta de perigos. A fêmea eleva o corpo em posição de ataque, deixando o macho com a desafiadora missão de contê-la, enquanto entrega seu precioso carregamento de esperma. Ele deve realizar essa tarefa antes que ela o mate. Caso sobreviva ao acasalamento, ela pode matá-lo de qualquer maneira, ou ele perecerá pouco tempo depois. Não é surpresa que muitos acreditem que essa criatura robusta seja a aranha mais venenosa do mundo. Contudo, como avaliar qual delas ostenta o título de mais venenosa entre todas? Nas altas terras, Nash desfruta de um cenário onde não há preocupações em busca de uma parceira. Seu território é adornado por diversas damas. Ele as avalia, garantindo que estejam receptivas, e transforma suas tocas em túneis de romance. Para Nash, o desafio não reside em conquistar as damas, mas sim em encontrar tempo para acasalar com todas elas, enquanto também se defende de machos invasores. Uma sutil dança entre amor e guerra. E por vezes, a sorte sorri para ele, permitindo que ele realize ambas as atividades simultaneamente. De tempos em tempos, uma fêmea consente que Nash complete o acordo à vista de todos. A cópula fora das tocas envia uma mensagem inequívoca a AOS de mais machos. Este é meu território. Num mundo perfeito, as damas de Nash seriam exclusivamente dedicadas a ele. No entanto, na realidade, muitas fêmeas de cães da pradaria se envolvem com qualquer macho que apareça, visando a segurar a prole e jogando com as probabilidades. A responsabilidade de Nash é manter a lealdade das damas. Quando percebe alguma ameaça, nem sempre é necessário travar uma batalha. Um simples confronto visual frequentemente é suficiente para intimidar. Até o momento, Nash tem desempenhado admiravelmente seu papel de atender as suas damas. Na verdade, apenas uma dama permanece em seu foco. Uma verdadeira beleza chamada Scarlet. É comum que machos de cães da pradaria se estabeleçam nas proximidades da última fêmea com quem a casalam. e Nash parece pronto para assumir esse compromisso. Contudo, Scarlet demonstra preferir um ritmo mais tranquilo. Talvez ainda não esteja pronta. Nash espera que sua atenção a induza ao clima desejado. Ou não? Parece que Nash terá que aguardar pacientemente. Mas me diga aí, o que você achou do vídeo de hoje? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.